O Superior Tribunal de Justiça recebe a exposição Povos Indígenas, Natureza e Justiça, do fotógrafo mineiro Sebastião Salgado. O artista retrata a beleza e os riscos nos territórios indígenas, principalmente da Amazônia Legal. Uma floresta preservada, viva, dentro do Tribunal da Cidadania. A dimensão é de um ecossistema grandioso, onde a vida pulsa em árvores e flui em rios. Paisagens confundem os olhos com reflexos e revelam o equilíbrio exuberante da mata. O olhar aberto por Sebastião Salgado em 20 fotografias é para uma imensidão tropical, rica e quase intacta. As obras expostas no STJ foram doadas pelo fotógrafo e vão compor o acervo permanente do Tribunal. Se o objetivo do evento é criarmos espaços e momentos propícios para aprofundarmos o conhecimento e o diálogo sobre os direitos e as lutas históricas dos povos originários, nada melhor do que contar com a experiência, a lucidez e as lentes de Sebastião Salgado no trato do tema. A expedição de Sebastião Salgado na Amazônia revela que a arte de fotografar é bem mais do que envolver uma paisagem em apenas um clique. Aqui, o registro em preto e branco é como saber um pensamento, captar uma emoção e eternizar um momento. Que a gente possa ver essas fotografias como uma maneira de a gente se aproximar espiritualmente com o bioma amazônico e aproximar espiritualmente com as comunidades indígenas. Quem vive na Amazônia registrada pelo fotógrafo tem nome, origem e voz. Cada um com a sua cultura, etnia, estrutura e sabedoria. Nós, povos originários e toda a biodiversidade. Eu estou muito feliz de estar aqui. A importância dessa exposição, da presença indígena aqui, é para mais do que denunciar, mas é para trazer a nossa beleza e a nossa sabedoria para esse lugar. Também é um grito de alerta. A gente quis fazer a Amazônia como ela é, a Amazônia é maravilhosa. E que essa Amazônia é maravilhosa, que a gente tem a obrigação de proteger. É possível, através da arte, fazer uma transformação no olhar político, no olhar do julgamento e, principalmente, no olhar das múltiplas verdades. A visita pode ser feita de segunda a sexta-feira, de nove da manhã às sete da noite. A entrada é gratuita, mas é preciso agendar pelo site do STJ.